ordinária da 19ª legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência comunica que, em reunião anterior, foi aprovado aparecer em primeiro turno do projeto de lei nº 3.391 de 2021, que opinou pela aprovação na forma do substitutivo nº 2 da Comissão de Administração Pública. Entretanto, a assessoria desta comissão identificou uma proposta de emenda que deixou de ser apreciada. Desta forma, nos termos do artigo 120, parágrafo 1º e 2º, combinado com o artigo 137, parágrafo 1º, a presidência decide retornar o projeto à fase de discussão e submetê-lo novamente à votação. Sala das Comissões, 21 de março de 2022. Deputado, doutor Elita Arquínio, presidente, a quem agradeço pela confiança de nos permitir presidir a sessão neste momento. Muito obrigado, doutor Elita Arquínio, sempre muito atento às questões legislativas e especialmente da nossa Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Destaco aqui que estamos com um coro. Este presidente do momento, deputado Cássio, deputado doutor Elita Arquínio, deputado Guilherme da Cunha, deputado Ulisses Gomes e deputado João Magalhães, de forma presencial. Projeto de lei número 3.391 de 2021, em primeiro turno, de autoria da Defensoria Pública, que dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, no período de janeiro a novembro de 2020, a novembro de 2021, e dos subsídios e proventos dos membros da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, referente ao período de dezembro de 2019 a novembro de 2021 e da outras providências. Em reunião anterior, foi emitido o parecer pelo relator, deputado Elita Arquínio. Em discussão, o parecer sobre a mesa proposta de emenda número 1 do deputado Guilherme da Cunha. Proposta de emenda número 1 ao projeto de lei número 3.391, de autoria do deputado Guilherme da Cunha, desse a seguinte redação aos artigos primeiro caput e quarto caput. Artigo primeiro, ficam revistos os vencimentos e proventos dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, mediante aplicação do índice de 10,06% nos termos do inciso décimo do artigo 37 da Constituição da República e do artigo 24 da Constituição do Estado, relativamente ao período de janeiro de 2020 a novembro de 2021. Artigo 4º, ficam revistos a partir de 1º de janeiro de 2022 os subsídios e proventos dos membros da Defensoria Pública do Estado, mediante aplicação do índice de 10,06% nos termos do inciso décimo do artigo 37 da Constituição da República e do artigo 24 da Constituição do Estado, relativamente ao período de dezembro de 2019 a novembro de 2021. Solicito ao relator e presidente desta comissão, deputado doutor Elita Arquínio, que emita sua opinião sobre a proposta de emenda apresentada. Com a palavra, nosso deputado e relator, deputado Elita Arquínio. A minha emenda, eu gostaria de dizer que é pela, meu voto é pela rejeição. Porém, eu gostaria de dizer aqui, de fazer a fundamentação da rejeição. A Defensoria aplicou o índice de 15,51, baseando-se na perda inflacionária, medida pelo IPCA. No período entre a última recompulsão e o envio do projeto, a revisão geral é um direito de todo servidor público está previsto na Constituição. Portanto, a Defensoria não respeita, não desrespeita nenhuma norma legal ou financeira, quando estipula a sua correção com base na deterioração do vencimento, provocada pela inflação no período. Os outros poderes têm o direito de conceder o mesmo valor para seus servidores. Ocorre que alguns encontram limitações orçamentárias pelo total de gasto de pessoal ou financeiros, por falta de recursos para prover a recomposição. Pelo que se nota, a Defensoria possui orçamento e financeiro para prover a recomposição sugerida, usando de sua autonomia institucional, o defensor público geral enviou a essa casa uma proposta de correção que se enquadra dentro do que pode pagar, assim como fez os demais poderes. O executivo, o limite de gasto com o pessoal do TJ é 6% da receita corrente líquida do Estado nos últimos 12 meses. O limite de gasto com o pessoal do Ministério Público é 2% da receita corrente líquida do Estado nos últimos 12 meses. O limite de gasto do TJ é 1% da receita corrente líquida do Estado nos últimos 12 meses. A Defensoria Pública não possui esse limite porque teve autonomia depois da lei de responsabilidade fiscal e ainda não existe lei que coloque esse limite. O TCE de Minas entende que o limite da Defensoria é o orçamento previsto para a Defensoria na LOA. Essa é a nossa fundamentação e o porquê da nossa rejeição a essa emenda do ilustre deputado Guilherme da Cunha. Agradeço, presidente, a deferência de Vossa Excelência de me permitir ficar à distância e Vossa Excelência nos substituir com muita consistência e competência a ir na Comissão de Constituição e Justiça juntamente com o nosso João Magalhães e com a presença do nosso ilustre deputado Guilherme da Cunha. Muito obrigado. Eu que agradeço, deputado, eu agradeço o deputado doutor Elita Arquínio, continua em discussão o parecer. Para discutir, seu presidente. Para discutir com a palavra o deputado Guilherme da Cunha. Bom dia, presidente, bom dia aos colegas que participam da reunião da comissão, bom dia também a toda a população que nos acompanha pelas redes sociais, pela internet. A reunião está sendo transmitida por streaming. Seu presidente, não se trata aqui de uma questão de ter direito ou de legalidade. O projeto já passou pela Comissão de Constituição e Justiça. Aqui é uma comissão de mérito. E a gente precisa lembrar no mérito que a Defensoria Pública, em que pese estar concedendo um reajuste que corresponde à inflação acumulada no período desde a recomposição anterior, ela é um órgão do Poder Executivo, dotado de maior autonomia, dotado de um certo controle orçamentário próprio, mas ainda assim um órgão do Poder Executivo. Ela não é um poder separado, ela não é um poder judiciário, um poder legislativo. E dessa maneira, o que a Defensoria Tapletiana é um tratamento favorecido em relação aos demais servidores do Estado. Ela está planteando um reajuste superior ao que todas as demais carreiras, também muito meritórias, também muito investidas no seu próprio direito, vão poder gozar nesse ano, vão poder receber esse ano. E entendo que parte fundamental da análise nesse parlamento é a gente tratar com justiça todos os servidores, e a justiça, nesse caso, impõe que a gente conceda o mesmo índice para todos, que a gente conceda os mesmos 10,06 para todos, que é o que cabe no orçamento e no cofre do governo do Estado de Minas Gerais. Qualquer valor adicional, ainda que revestido de legalidade, ele sai diretamente do bolso do cidadão. Um cidadão que já está pressionado pela inflação, inflação nos alimentos, nos combustíveis, inflação em todos os seus itens essenciais de vida, e que não pode pagar mais essa conta. Então, quando eu propus a emenda, o que eu buscava não era trazer a legalidade ao caso, já era revestido de legalidade esse que é a justiça, era trazer justiça. Era basicamente dizer que todos são iguais e ninguém é mais igual que o outro, e que a gente não pode fechar os olhos à tentativa da Defensoria de obter ganhos superiores a todos os seus pares, especialmente nesse momento tão difícil para quem vai pagar a conta. Eu insisto e peço apoio aos colegas pelo acatamento da emenda para que possamos estabelecer nessa Assembleia, em uma comissão de mérito, a justiça e a igualdade entre todos os servidores, especialmente servidores vinculados ao mesmo poder, que é o poder executivo. A Defensoria tem sim sua autonomia, mas ainda é um órgão do poder executivo e não um poder autônomo. Sr. Presidente, eu encerro fazendo esse apelo de consciência mesmo, para que todos os colegas acatem a emenda, deem ao plenário a sugestão de seu provimento, para que a gente possa ter uma sociedade minimamente mais justa, especialmente nesses tempos tão difíceis. Obrigado, deputado Guilherme da Cunha. Continua em discussão o parecer, não havendo mais quem queira discutir, encerra-se a discussão. Em votação o parecer, salvo a proposta de emenda. Os deputados que desejam... Sr. Presidente, Pois não? Só uma questão de ordem, eu estou compondo o quórum para votação, porque eu não sou membro da comissão. Você está compondo. Perfeito. Aproveito o momento para registrar a presença do deputado Sábio Souza Cruz, também que compõe o quórum. Em votação o parecer, salvo a proposta de emenda, os deputados que desejem aprovar o parecer, votem sim. E os deputados que desejem rejeitar, votem não. Nós estamos votando o parecer do projeto, salvo emenda. Como vota o deputado doutor Elita Arquínio? Voto sim ao parecer. Como vota o deputado João Magalhães? Voto sim ao parecer. Como vota o deputado Ulisses Gomes? Voto sim ao parecer, presidente. Como vota o deputado Guilherme da Cunha? Sr. Presidente, por uma questão de justiça, eu voto não, até que a gente consiga inserir a emenda no texto. Como vota o deputado Sábio Souza Cruz? Acompanhe o relator, presidente. Este presidente também acompanha o relator. Está aprovado o parecer do relator, deputado doutor Elita Arquínio, registrando o voto contrário do deputado Guilherme da Cunha. Em votação, a proposta de emenda que obteve opinião contrária do relator. Os deputados que desejem aprovar a emenda, votem sim. E os que desejarem rejeitar, votem não. Como vota o deputado doutor Elita Arquínio? Voto não, pela rejeição. Voto não. Como vota o deputado João Magalhães? Voto não, Sr. Presidente. Como vota o deputado Ulisses Gomes? Não, presidente. Como vota o deputado Guilherme da Cunha? Obrigado. Eu voto sim, Sr. Presidente. Como vota o deputado Sábio Souza Cruz? Acompanhe o relator votando não. Este presidente também vota não. Está rejeitado o parecer. Não, não, Sr. Presidente. Perdão, perdão, perdão. Está rejeitada a emenda do deputado Guilherme da Cunha. Esta presidência indaga se há mais alguma matéria a ser apresentada nesta reunião. E não havendo e cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, desconvoca a reunião anteriormente convocada para hoje às 11h30, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Um grande abraço. Obrigado. 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 Obrigado.